Olá a todos, eu hoje trago-vos a opinião do livro O Grande Amor da Minha Fida, de Paulina Simons. Este foi um livro que me foi oferecido aqui pela nossa querida Dora, e finalmente este ano consegui pegar nele. Era para ter lido em Janeiro para o Holocausto, mas foi então na primeira semana de Fevereiro. Mas como a Dora também disse que podíamos, ao longo do ano, continuar a usar a hashtag Paul74, este livro vai para essa categoria também. Quanto ao livro em si, para já quero agradecer à Dora, ela ter-me enviado este miminho. E era um livro que, apesar do título, eu tinha alguma curiosidade, porque havia montes de opiniões positivas, e eu tinha falado com várias pessoas que me tinham dito que, apesar do título, isso não é assim tão romântico. Foca-se na guerra, tu vais gostar. Eu tinha, assim, algumas expectativas. Infelizmente, eu tenho que dizer que não consegui gostar do livro. A nossa protagonista é a Tatiana. Ela é uma jovem, na altura de 17 anos, acho eu, é russa, está passada na Rússia, e conhece um dia, por acaso, no autocarro, não aparece no autocarro, o que é que é, um soldado, o Alessander. E pronto. E fica logo encantada por ele. Depois, acaba por descobrir, acho eu, no próprio dia, que ele é o nombrado da irmã, da irmã mais velha. E depois cria-se aqui toda, aqui assim, um jogo, quase, quase um jogo, em que ela gosta dele, ele gosta dela, mas tem que fingir que não gosta do outro. E depois aquilo também é, é muito mel entre eles, os dois. Lá está, eu achei que o livro tem uma forte componente, aqui, do romance romântico, da coisa. Fala da guerra, fala. A Segunda Guerra Mundial, aqui do lado dos russos. Ela mora com a família em Leningrado, acho eu. Leningrado, sim. Portanto, acompanhamos aqui também algumas questões da parte também de racionamento de comida, e das dificuldades que passam para arranjar comida. Epá, mas eu não consegui engolir, entre aspas, os personagens. A Tatiana é uma jovem, na altura, muito inocente, não sabe nada da vida, mas depois faz tudo o que os outros querem. Ela acaba por ser quase, tipo, criada da família, porque é ela que faz a comida, é ela que ainda vai buscar comida às lojas, com todas as dificuldades, com as bombas e com isso tudo. E para quem era, tipo, uma criança que toda a gente protegia, em contar coisas da vida, depois faz isso tudo, mas acaba por continuar a ser, tipo, inocente nas outras coisas, e dizer que é muito protegida pela família. Epá, não. Não gostei. Não gostei da Tatiana. Não gostei do relacionamento Tatiana-Alexander. Aqui, estes amores, estes arrufos, porque depois também são constantes, os períodos em que estão, tipo, enamorados, com os períodos em que estão com o Rufus, e que está ela amuada, e que ele também está amuado, e ele é possível, e é sério. Eu dava-me vontade de reverar os olhos com as cenas deles, porque não consegui, não... É mela mais, eu achei que era mela mais. Lá está o título, o grande amor da minha vida, é mesmo... Eu achei que isto era mesmo muito romance, a mais para mim. Eu não sei se foi por ter... Se calhar foi por ter emberrado com os personagens, que logo aí comecei a emberrar depois com tudo. Com tudo o que faziam, com tudo o que diziam, com todos aqui os relacionamentos, e depois... A desgraçadinha, tudo acontece, à família e mais alguma coisa, portanto... E depois um amigo dele... A sério, eu também não quero entrar aqui em muitos detalhes, porque eu acho que se começar a entrar aqui, que eu não me vou aguentar e que vou fazer spoilers. Mas realmente, não gostei. E lá está, o livro tem uma boa cotação no Goodreads. Eu tinha visto montes de gente dar 4, 5 estrelas, 4, 5 estrelas, e eu já ia mais no meio do livro e eu não estava a gostar e fui lá procurar mais outra vez, ali mais opiniões. Entretanto, desci a opinião também de uma rapariga que eu conheço, que ela também na altura tinha um blog e ela deu-lhe uma estrela. E eu, na altura, fez-me assim um clique e eu percebo perfeitamente o facto de ela ter-lhe dado uma estrela, porque realmente o livro não funcionou comigo. É muito mel. Aqueles clichês de tudo acontece, é desgraçadinha lá do sítio e tudo acontece. E lá está, o relacionamento deles não me agradou. Eu pensei que tinha, então, mais foco sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu gostei dessas partes, gostei da questão ali também das bombas que caem do cerco que os alemães fizeram a Leningrad e as outras cidades russas, e ali as dificuldades da comida e disso tudo. Mas também, mesmo essas partes, achei que eram repetidas, porque tinha, não sei o que, as vezes dava a sensação da cena quase estar-se a repetir, mas é, à bocada era, por exemplo, em Setembro e agora estamos, não sei, em Dezembro. Mas, não sei, depois o livro é enorme, o livro tem 700 páginas. E lá está, achei que estará aqui, que a autora andou aqui a tentar engonhar e engonhar e engonhar para você render o peixe. E depois, no fim, lá está, este é o primeiro livro de uma trilogia. Eu sei que em Portugal a trilogia foram editados três livros, mas os outros dois livros a seguir são basicamente o segundo livro. Portanto, o segundo livro, na versão original, eu acho que se chama Tatiana e Alexander. E eles editaram cá o Tatiana e depois a parte do Alexander, e ficou a faltar, então, o terceiro filme. Portanto, quem também leu em português não ficou a saber aqui a história. Eu, sinceramente, até gostava de saber como é que isto vai acabar, porque aqui a parte final não acaba bem, aqui não acaba bem no sentido em que aqui a vida deles não tem, então, uma conclusão, assim, um encerramento. Ficou aqui, fica a coisa assim aberta, então lá está para a trilogia. Mas, muito provavelmente, eu não vou ler os restantes. Eu sei, porque eu tenho a sensação de já os ter visto algures na biblioteca. Hoje, por acaso, fui à biblioteca, mas nem reparei nos livros. Mas eu tenho a sensação de já lá a fim. Mas também a vontade de os ler não é muita. Portanto, se alguém me quiser contar, eu estou à vontade para me quererem contar. Ou para me dizerem que, se calhar, os próximos livros não são, assim, tão românticos quanto isso e são mais focados na parte histórica e não tanto aqui na história de amor e que eles deixam de ser tão irritantes. Porque, a sério, eu... E lá está, se calhar, aqui, grande parte do livro, esta minha questão do livro, de ver-se eu ter embirrado com as personagens. Eu não gostei das personagens. De nenhuma delas. Nenhuma delas. Achei que fossem minimamente ali credíveis em termos de caráter, em termos de percurso, em termos de vida, que nos é convidado. Portanto, se calhar, o meu problema com o livro foram as personagens. Se calhar, não tanto a história. Mas, pronto. Eu, se calhar, também estou aqui a alongar. Eu acho que vou dar uma estrela ao livro. Porque, decididamente, não foi uma leitura que me conquistasse. Não foi uma leitura que eu gostasse. E foi uma leitura que eu fiz. Porque, sempre nas esperanças, que isto vai melhorar e que isto vai melhorar e que vai deixar de ser tão alcinho. Não melhorou, mas pronto. Acho que, então, vou lhe dar uma estrela. De qualquer dois modos, o livro vai ficar na minha estante. Porque foi uma prendinha aqui da querida Dora. Ainda por cima, está aqui com um gatinho super fofo. Fico com uma mensagem. E, claro, um livro oferecido nunca vai assim. Nunca vai fora das estantes. Portanto, vai ficar comigo. Se calhar, um dia mais tarde, forte a reler. E, se calhar, já não vou embirrar com as personagens. Mas, pronto. Peço desculpa a quem adora o livro. Mas, eu, sinceramente, não consegui gostar. Pronto. Eu vou ficar por aqui. O vídeo também já está um bocadinho grande. Diga-me, então, se acham que vale a pena ler o Tatiana e o Alexander. Se isto melhora aqui alguma coisa. Mas, sinceramente, depois de 700 páginas que foram, um bocadinho um suplício ler. Sempre naquela expectativa de que eu estou a ler, nas prensas, disto melhorar. E, depois, não se concretaçou. Mas, pronto. Fica aqui a minha opinião. Eu sei que há muitas pessoas que adoram este slip. Mas, eu, realmente, não funcionou comigo. Eu despeço-me, então. Beijinho. E até o próximo vídeo.